Pela estrada afora, eu vou bem sozinha levar um chifrinho da minha gatinha. Olá amiguinhos, eu me chamo Johnson, e muitos me acham parecido com o Mario, aquele que enfiou o dedo no seu rabo. Estou em uma jornada em busca da minha querida e amada Marta, ela é o amor da minha vida e está desaparecida. Eu vou subir esse caminho feito de quadrados, eu aprendi a escalar paredes assistindo Naruto. Olha só, mas que legal caminho está se abrindo para mim. Meu Deus, como eu gosto de nadar com os peixinhos. Eles são muito feios, mas tudo bem, eu também sou feio entano, não posso julgá-los pela sua aparência deplorável. Eu nunca pensei que fosse conseguir respirar debaixo d'água por tanto tempo, eu acho que eu sou um mutante. Mano, eu vou embora daqui, esses bacalhauces só sabem ficar dormindo e peidando bolinhas. Ei, seu corno safado do caralho, deixa essa... Cala boca, peixes, não falam. Tenho certeza que o caminho certo é por aqui. Vamos lá, Carlos, por afeito viado. Não tenha medo desses golfinhos acrobáticos. Meu Deus, Carlos, você está pulando tanto que estou ficando tonto. Para de pular, Carlos, por favor. Eu tenho fobia de pulos alto, seu cabalo estúpido. Meu Deus, Carlos, nós vamos acabar caindo na água. Eu tenho que fazer uma escolha difícil. Depois de largar seu amigo no buraco do precipício, Johnson decide ir no cabaré assombrado. Johnson nunca gostava muito daquele lugar porque era repleto de fantasmas birutas. Eles passavam horas fazendo rodinhas e sexo de fantasma. Toda vida que entravam vivo ali dentro, os fantasmas costumavam passar a pica. Eles esperavam você ficar de costas para eles poderem meter a pica. Johnson estava muito enrascado, além de fuderem a namorada dele o tempo todo. Ele também se tornou alvo desses depravados, que por sinal adoravam a companhia da namorada dele. Mas Johnson era corajoso e não se intimava com tantas pirocas apontadas para o seu cu. Johnson foi de cara com o grande fantasmão. Ele era o fantasma mais seco daquele cabaré. Johnson estava confuso e precisava de respostas. Ele tinha dois ovos da puta da Marta e que os ovos foram frutos das galopadas de Marta com seus amigos. Ele sabia que se derrotasse o fantasma que era um puta macumbeiro, ele tiraria todas as suas dúvidas da sua cabeça oca, que estava ficando confusa. Devido aos chifres estarem em fase de crescimento avançado. Após a derrota do fantasma, ele disse que Johnson fosse para a direita do lado leste. Lá tinha um cano que revelaria para Johnson todas as respostas. Sem hesitar duas vezes Johnson entrou pelo cano e descobriu que para encontrar a trepadeira da sua amada ele teria que passar por mais cinco castelos. Já que ele derrotou dois de seus supostos amigos, antes do fantasma morrer ele primeiro, chamou Johnson de corno manso jogador de Free Fire. E disse que a puta da namorada dele está levando massagem de rola no oitavo castelo, o castelo do dragão de São Jorge. Mano estou arriscando minha vida nessa porcaria, e quando descubro tudo a Marta continua me traindo. Puta que me pariu que mulher complicada, vive me traindo com meus amigos, não posso mais confiar nela. Mas quando eu encontrá-la, isso não vai ficar assim, ela vai ver, não serei mais tan gentil. Eu vou parar de gastar mais de mil e quinhentos reais com ela, a partir de agora eu só vou dar mil e quatrocentos para ela aprender a ser gente. Também vou cortar a academia e a manicure dela para ela aprender, ela acha que estou cheio da grana, por culpa dela eu fiz cinco empréstimos. Mas pensando bem, talvez eu esteja sendo um pouco duro com minha chuchuquinha. Acho que não vou cortar a academia nem a manicure, ela precisa ficar gata, já pensou a minha princesa andando por aí feia. Isso é inadmissível, os meus amigos todos vão ficar chegando no meu pé do ouvido e falando que eu me casei com um dragão. A propósito, porque o Carlos está vivo, achei que ele estivesse morto. A mais que se foge, isso é um jogo afinal de contas, dinossauros nem existem imermo. Bom vamos em frente, esse é o castelo do mecânico de Marta, ele deve estar me esperando então foda-se. Olha só estou girando ploc 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 flum fluminha nossa que caminho mais estranho, uma hora está cheio de larva e outra hora está cheio de água. Bom mas não importa muito, eu só quero logo encontrar o Bobby, e por um fim na raça daquele maldito. Ah, vai por um fim, né? Você está perdendo muito tempo fazendo isso, a sua arte. Então Johnson mais uma vez conseguiu, e mais uma vez ele salvou o ovo da puta rabuda da namorada dele. Toda a vida que Johnson vence um de seus amigos ele destrói a casa dele, porque na cabeça de Johnson, destruindo a casa Marta nunca mais vai pular a cerca, ou nesse caso pular a muralha. Ele jurou que vai passar por todos os caminhos até chegar no último castelo e prometeu cuidar dos ovos chocados pela puta dele. Johnson é mesmo um corno burro.